E aí gente, agora é a nossa vez de descer, agora... Vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Isso! Vamo lá, vamo lá! Tava bem! Bien! É bom? Tira lança de cabeça! Um abraço a todos vocês aí Um abraço a todos vocês Um abraço a todos vocês Um abraço a todos vocês